Música Salve Retrogamers! Num vídeo anterior, tivemos a honra de colocar em forma um Atari 2600 americano, frente de madeira, que veio lá da bela cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Fizemos uns retoques na pintura, uma boa limpeza e procedimentos de revisão recomendados para um equipamento dessa idade, como a substituição de soquetes e dos capacitores eletrolíticos. Além disso, consertamos uma blindagem amassada, reparamos uma chave e algumas soldas frias. Revertemos o sistema de cor para NTSC, que é original do aparelho, e finalmente atualizamos o Avemode graças ao esquema obtido no canal Mundo 4K, conseguindo uma bela imagem para TVs mais atuais, que definitivamente não foram projetadas para esses consoles antigos. Para quem não viu, clicando no card, no canto superior direito deste vídeo, você poderá assistir o primeiro episódio desta restauração. No vídeo de hoje, vamos dar um trato na fonte, controles e mostrar o trabalho feito em alguns outros dos muitos cartuchos de jogos que vieram com este boot. aqui é para a refrigeração da fonte, estava coberto, pode ficar assim não. Não é uma fonte original, mas é uma fonte de época, tem uns quebrados aqui, uns bons quebrados aqui. Já recuperei a fonte, ó, bonitinho. Tirei aquela fitarada toda, fiz uma funilaria na carcaça, aqui os controles do Atari e do Eduardo, eu vou dar uma olhadinha neles. aqui, mas eles já são um modelo Polivox, não são aqui, ó, tem algo solto dentro. Esse aqui tem tudo solto, ó, o cabo está solto. Os controles, como de costume, estavam em péssimo estado, com cabos partidos, fios em curto, contatos metálicos quebrados, pinos da torre quebrados e plásticos ressecados. Outra coisa que me chamou a atenção foram remendos na placa feitos à base de esparadrapo, desses de curativo mesmo. mais, com paciência, peças sobressalentes e alguns truques que aprendi por aí, eles voltaram a funcionar. Música 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 Isso aqui vai para limpeza, lavar com água e sabão, e esse aqui nós vamos desencrustar esse grude todo, tirar as soldas e reavivar os contatos. Música Vamos compartilhar uma coisa aqui que eu faço que dá certo, tá? Estou dizendo que está certo, mas pelo menos é assim que eu faço. Às vezes, esses videogames antigos, principalmente, tem ressecamento do plástico. E como nesse caso aqui, que eu já recuperei, não mostrei como recuperar, mas às vezes, o parafuso quando é parafusado aqui, ou se troca o parafuso, se erra o parafuso, ele estoura essa torre aqui e aparece uma trinca aqui. O que que eu faço para corrigir isso para não perder a peça? Eu aqueço a peça estourada, junto novamente, acrescento cola, um pouco de bicarbonato de sódio para deixar mais rígido o conjunto. E depois, para que o parafuso entre novamente, porque daí quando você põe cola e tal, o buraco fica ainda mais obstruído, né? E se você simplesmente apertar ele aqui, ele vai estourar de novo. Não dá para querer nada diferente. Então, o que que eu faço? Depois de preenchido esse buraco aqui, eu coloco o parafuso que será usado aqui, antes de fechar o controle, por aqui. Eu aqueço um pouco esse parafuso, tá? Aí uns 5 segundinhos e parafuso ele ligeiramente aquecido, para que ele faça uma nova rosca. E não estoure o poste quando ele for introduzido aqui. Isso foi uma coisa que eu inventei e que tem dado certo, tá? Depois, claro, você vai tirar ele enquanto ele estiver aquecido ainda, para não acontecer isso que está acontecendo aqui. Ai, saiu, tá? Mas o que que acontece? Como o parafuso ele entrou aquecido, ele fez uma nova rosca ali, então a próxima vez que eu for colocar, na hora de fechar o controle, ele vai parafusar bonitinho. Aí Eduardo, tomei um sufoco nesse controle aqui, cara. Estavam muito ressecados os plásticos dele, onde apertava o parafuso partia, quebrava fácil, tive que dar uma geral nele. Mas ó, ó, esquerda, direita, para cima, para baixo, diagonal para cá, diagonal para cá, diagonal para cá, diagonal para cá e botãozinho. Show de bola! Levezinho, redondinho e respondendo bem. Bom, agora nós vamos testar os cartuchos do meu amigo Eduardo, que vieram muito bem embaladinhos, são vários aqui. Eu acredito que talvez nem ele saiba exatamente o que ele tem aqui. Nós vamos dar uma checada, porque tem alguns cartuchos sem label, né, segundo ele. Vamos olhar o que tem aqui, testar um por um, e aqueles que precisarem, quer dizer, eu acredito que todos vão precisar, mas... Vamos fazer a limpeza deles, e aqueles que precisarem de troca de capacitores, nós vamos trocar também. Mania! Olha só que legal! Reiro! Cara, já começamos muito bem! Começamos com aquele que eu considero o melhor jogo do Atari, que hoje em dia está difícil de achar, principalmente original, e quando acha, está bem caro. Esse aqui é uma cópia, mas é um reiro. Olha aí! E o destruidor de controles, o Decathlon. O principal destruidor de controles do Atari. É, os contatos estão sujos. Cartuchos da CCE. Vamos ver como é que estão as labels. Amphibious War. Wizard War. E Punk Heist. Maravilha! Então, vamos separar aqui os grupinhos. E aqui tem uns cartuchinhos diferentes, sem label. Enduro. Eu não sei que marca esse aqui, mas parece ser um cartucho bem interessante. Esse não tem. Identificação. Esse aqui está remendado. Donkey Kong, olha. Esse aqui está remendado com fita. Vamos arrumar. Olha aí, tem coisa quebrada aí. Star Master. Esse é um FPS espacial bem legal, se não engana. Astro Blast. Um jogo de tiro formidável. E aqui mais um mistério. Acho que dá para ler aqui. River Hide. Olha só. Que beleza. River Hide. Vou fazer uns labels aqui para esses cartuchos. Olha quanta coisa boa meu amigo Eduardo tem aqui. Temos mais um Decathlon, mais um Destruidor de Controles, dessa vez original. Olha só que beleza. Aqui pelo jeito é só os originaizinhos. Temos um importado. Combat. Beleza. Frostbite original. Show. Vanguard. Baita jogo. Original. Com todas as travinhas. Cartucho lacrado. Muito legal. Smurf. Perfeito. Fotomania. Tem algo quebrado dentro. Série Especial 2. Não dá para identificar o que é. Bom, nós vamos ver. Vamos fazer o catálogo. Olha os cartuchinhos de Gitel. K-Stone Capers. Muito bom. E Space Invaders. Show. Temos aqui. Cartuchos Dacta. Olha só. Tem um aqui quebrado. Bem quebrado. Dá para arrumar isso aqui. Poenco. Combat. Star Master. E oink. Eu tenho esse cartucho. É bem legal. Tem uns joguinhos bacanas. Aqui. River 3. Enduro. Mr. Postman. E Frostbite. Perfeito. Está aí. Agora o que nós vamos fazer. Vamos testar. Esses cartuchos. Para descobrir o que funciona. O que não funciona. E. Aqueles que estão sem label. Também tentar. Identificar. Qual é o jogo. Nos cartuchos. A manutenção se resumiu. A colar peças quebradas. Restaurar as carcaças. Recondicionar chaves seletoras. Trocar capacitores eletrolíticos. E claro. Fazer uma limpeza caprichada. Nos contatos. Usando uma borracha bicolor. Aqui Eduardo. Por que que. Alguns dos teus. Cartuchos. Alguns dos teus. Jogos. Eu não vou nem testar. No teu atari. Que já está. Revisado. Já está pronto. E já vou logo. Abrir eles. Tá. Esse aqui. Precisa de uma limpeza. Na carcaça. Ele está sem label. Então eu posso abrir ele de boa. Que não vou ter problema. De rasgar a label. E tal. Tem alguns ali. Que eu vou. Que eu vou aquecer a label. Para tirar sem destruir. Tá. Para não ter que ficar furo. Onde está os parafusos. Como muita gente faz né. Vai dar manutenção. Faz esse tipo de **** aqui ó. Fura. Para poder acessar os parafusos. E mais de um aqui. Nesse estado ó. Veja aqui ó. Os parafusos expostos. Furar da etiqueta. Descaracteriza né. O cartucho. Fica. Fica feio. Então aqui ó. Eu limpei todo o seu atari. Dei aquele trato nele. Limpei o slot. E aí eu vou lá e encaixo. Eu até testei no outro atari meu aqui. Não funcionou. E encaixo esse cartucho aqui lá ó. Tá vendo aqui ó. Esse até não tá tão ruim. O Riverhead tava pior. Então. Primeira coisa que a gente faz é isso aqui ó. Isso para todo mundo que tá me assistindo. Pegue uma borracha dessa bicolor. Com o lado preto. Tá. Essa aqui é a melhor borracha para esse tipo de coisa. Aqui vocês já vão ver a diferença. Fazer um antes e depois. Pegar um cartucho desse. Tirar uma foto dele antes de passar a borrachinha. E depois como é que fica. Ó. Deixar a gordura ali do dedo. Aí você já dá uma olhada. Olha. Como tá brilhando. Esse aqui não vai ter galho. Vai funcionar. Tá vendo? Vai funcionar mesmo. Eduardo meu camarada. Chegou a hora de devolver o seu jogo de panelas. Então aqui está o seu Atari 2600 frente de madeira. devidamente convertido para NTSC. E agora com a Vmode da última versão. Então eu coloquei ele aqui na minha TV de LED aqui da sala. Para fazer um teste. Para ver o funcionamento aqui. De fato lá no meu plasma lá no fundo. Assim como na Dtube. Ele dá uma imagem um pouco melhor. Mas está bem satisfatório né. A gente sabe que essas TVs modernas tem dificuldade com a escala. E com a resolução de videogames mais antigos. E eu pus aqui para fazer o teste. Para mostrar para você. Para os espectadores do canal. Como está o funcionamento desse seu Atari. Foi restaurado os controles. Foi restaurada a carcaça dele. Foi feita toda a revisão da placa. Toda essa conversão de vídeo. E agora nós vamos ver o funcionamento dos cartuchos. Que eu também limpei um a um. Coloquei ali algumas labels. Naqueles que não estavam identificados. Não é original. Mas só para você se achar aí né. E agora nós vamos ver o funcionamento. Vamos ver aqui o Donkey Kong. Eu fiz uma identificação no topo da etiqueta para você. Aí. Vamos lá ó. Astroblast. Também fiz uma identificaçãozinha. Tá aí. Não vou jogar. Só vou. Então. A metade dos cartuchos eu tive que abrir e fazer uma manutenção com eles. Para limpar e tudo mais. Porque é aquela história né. Se você faz a limpeza do console. E limpa o slot como nós limpamos. E depois coloca cartucho sujo como estavam ali. Você vai perder o serviço. Você vai perder o serviço. O slot vai ficar sujo de novo. Tem esse daqui da fotomania. São 16 jogos. Ele estava com a label estragada. Estava com uma das asques aqui quebrada. A maioria deles estava um chocalho né. Como você disse. Tem coisas soltas aqui dentro. Eu coloquei a lista de jogos aqui atrás. Numa etiquetinha né. Eu fiz a etiqueta de cima. Esses são aqueles seus cartuchos que estavam sem identificação. Justamente os que eu considero mais divertidos. Mais importantes né. O River High. E o Enduro. Eu fiz uma etiquetinha improvisada aqui tá. Não sei como é a original dele. Eu pus só para. É uma etiqueta fácil de tirar. Se você um dia conseguir a label original. Para colocar aqui beleza. Mas pelo menos assim você não fica perdido tá. E esses são os top jogos do Atari né gente. Olha aí ó. River. E o Enduro. Claro que o top top na minha opinião é o Hero né. Mas está aí ó. Imagem legalzinha para o display do LED. Cartucho original da Polyvox. Plus Byte. Vamos lá. Está aí ó. Show de bola. Case Tony Cappers da Digitel. Aí beleza pura. Funcionando. Vanguard. Essa etiqueta dele tá feia. Mas é original da Polyvox. Então vamos deixar assim. Esses cartuchos originais da Atari Polyvox. São os melhores né. Lacradinho ali. Bonitinho. Não entra poeira. Nada. E esse aqui é um jogão né. Um baita jogo. Combate. Original. Recém cortado. Esse acho que veio junto. Esse aqui ó. Muito provavelmente esse cartucho aqui veio junto com esse wood. tá? É original americano. Aí ó. Funcionando. Belíssimo jogo do Dave Brain. Funcionando direitinho. Mas eu vou proibir você de jogar esse jogo aqui pra não acabar com o meu trabalho. Porque esse é o destruidor de contoros. Brincadeira. Você manda de novo aqui pra mim se estragar. Então tá aí. Eu espero que o Eduardo goste aí do serviço que foi feito. Aproveite bem o seu Atari wood. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês que acompanham o meu canal. Estão assistindo os meus vídeos. Se é a sua primeira vez por aqui. Considere fazer a sua inscrição. Se gostou do que viu deixa seu like. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.